Olá, todo mundo! Dia 23! A palavra em inglês é ancient, em português é antigo. Também fiquei mil anos pra pensar o que eu ia desenhar, igual eu fiquei na palavra 22, que algumas eu fiz os sketches antes, mas só agora que eu consegui ter ideia. Na verdade, uma amiga minha me ajudou, eu não queria desenhar uma múmia ou uma coisa velha, uma boneca com a cara velha, enfim. É a boneca meio que inspirada aí na Cleópatra, no Egito Antigo. E é isso aí, só um carão mesmo. Achei que ficou super fofo, vamos ver como vai ficar no desenho final. Bye! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!